O pessoal 4h17 e o humorista Carlos Alberto da Silva, conhecido como mendigo em um programa de televisão, foi preso por não pagar pensão alimentícia aqui em São Paulo. Bruna Macedo tem as informações pra gente. Não foi a primeira vez, né, Casa Grande? Ele estava foragido, gente, da justiça desde novembro do ano passado. Vocês observam aí nas imagens o momento em que ele chegou à sede do DHPP aqui em São Paulo. Ele foi preso por dever cerca de 250 mil reais de pensão alimentícia ao filho, Arthur. O menino, gente, é fruto do relacionamento entre o humorista e a empresária Aline Hauke. Carlos foi detido pelos agentes da Polícia Civil enquanto ele dirigia aqui em São Paulo. Segundo a delegada que investigava o caso, ele estava escondido na casa de amigos durante todo esse tempo. O artista deve hoje, portanto, passar por uma audiência de custódia e essa, gente, não foi a primeira vez que esse assunto de pensão alimentícia veio à tona na vida do Carlinhos, né? Em 2022, outro mandado foi expedido pela falta de pagamento no valor de até então 90 mil reais em pensão, segundo os investigadores da divisão de capturas. Na época, ele conseguiu entrar num acordo e conseguiu um habeas corpus. O Carlinhos sempre tratou desse assunto nas redes sociais. Em uma publicação, inclusive, dele nas redes sociais no Instagram, eu observei antes da minha participação aqui ao vivo, ele disse que não estava gostando mais dessa brincadeira de esconde-esconde. E numa outra postagem, ele ainda relatou que estava na justiça tentando ser pai de verdade, tentando derrubar uma medida protetiva que o impedia de visitar o filho de forma rotineira e também saudável. Após a prisão dele, inclusive, a delegada responsável aí pelo caso, disse que chegou até o humorista, gente, através de denúncias que começaram por conta dessas aparições dele nas redes sociais. Ela disse também que o Carlinhos não resistiu à prisão e se identificou rapidamente. Ainda segundo a delegada do caso, se ele pagar a pensão, ele será liberado. Se não, permanece preso, detido por pelo menos 30 dias. Nós tentamos, Casagrande, contato com a defesa do humorista, mas até o momento nós não tivemos resposta. Essa imagem que vocês observam aí na tela é a imagem da chegada, né, do Carlinhos, humorista conhecido como mendigo na sede do DHPP Casagrande. Ele usava as redes sociais, muitas das vezes ali até meio que zombando, né, de toda a rabusca por ele. Mendigo, então, que foi humorista, fez muito sucesso aí nos anos 2010 e acabou tendo, então, agora a prisão dele confirmada, como a Bruna trouxe. Inclusive, tem até uma entrevista que a gente vai trazer agora. A delegada responsável pela investigação nesse caso conversou com os jornalistas e a nossa equipe separou um trechinho para você. Vamos ouvir. Ele estava dirigindo, né, um veículo que estava com isso filme, né, e aí ele foi abordado e prontamente ele se identificou e sabia que ele estava com esse mandado de prisão em aberto. Se ele pagar a pensão, né, ele vai ser liberado pela justiça, né, se não pagar ele vai cumprir os 30 dias. Segundo ele, informalmente, ele fala que ele não tem esses valores para pagar a pensão.